A lua que eu te dei não pôde demonstrar o amor E nos passos que tropecei, pisei onde ninguém pisou Chorei as lágrimas que ninguém chorou Sangrei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar aonde você andou Então viva o seu melhor, que eu viva o meu melhor Viva o seu melhor Momentos inversos, sentimentos opostos Ela gosta do meu gosto, mas não gosta do que eu gosto Olha o baladeiro aqui, onde sempre deve estar Nesse seu mundo de louco que te fez arrepiar Não vai adiantar Para os beijos, para os amores intensos Para as paixões expostas, mas só eu não penso a minha dor Sei também, vou lembrar de você Quando me ver outro corpo na sua e te prever Na rua ou no sol, na rua ou no mar Vou vivendo o meu melhor do jeito que me viu passar Cada sonho, cada ação, sei que vão sempre estar Então viva o seu melhor, que eu vou fazer você lembrar O que foi bom não se esquece jamais 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 Em momentos inversos, sentimentos opostos Ela gosta do meu gosto, mas não gosta do que eu gosto Olha o baladeiro aqui onde sempre deve estar Esse teu mundo de louco que te fez arrepiar Não vai adiantar ter vários beijos, vários amores de dance Várias paixões expostas, mas só eu no pensamento Sei também, vou lembrar de você Quando me ver em outro corpo na suíte Pra ver na lua ou no sol, na rua ou no mar Vou vivendo o meu melhor do jeito que me viu passar Cada sonho, cada som, sei que vão sempre estar Então viva o seu melhor que eu vou fazer você lembrar Que o que foi bom não se esquece jamais Que o que foi bom não se esquece jamais Que o que foi bom não se esquece jamais Do seu melhor, mas vivo os prazeres que a vida traz O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais Do seu melhor, mas vivo os prazeres que a vida traz Aê!